Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites E galera, já deixa aquele like pra ajudar, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante Pessoal, vamos aqui com duas notícias, uma não muito boa, a outra que eu vou falar depois dessa é excelente Então vamos começar com a ruim, notícia ruim Psyker Punch anunciou o fim do suporte com atualizações para Ghost of Tsushima Essa é a notícia já de mais ou menos dois dias atrás, só estou trazendo agora, mas só para atualizar vocês aí, para não deixar em branco a galera aí que me acompanha Ele foi lançado oficialmente dia 17 de julho de 2020, Ghost of Tsushima é o mais novo projeto da desenvolvedora Psyker Punch da mesma franquia do Infamous Ghost of Tsushima foi super bem aceito pelos jogadores e se tornou um grande sucesso e já vendeu mais de 8 milhões de cópias em todo o mundo Desde seu lançamento, o título recebeu inúmeras atualizações com correções de bugs, adicionando algum tipo de conteúdo e assim por diante Mas a atualização 2.18, que é aquela que eu mencionei, que se por acaso eu pudesse colocar cadeado em quem pegou o jogo através do bug, do erro da Sony Foi o último lançado pela Psyker Punch para o Ghost of Tsushima Infelizmente ela anunciou o fim de suporte para o jogo, ou seja, não espere por novas atualizações Só se for algo muito grave que precise de correção Vou deixar o link aqui na descrição pessoal, porque aí não fala mais muita coisa aqui É normal, na minha opinião, não é uma notícia boa, mas é normal, já que o jogo, o foco dele é muito mais no offline do que no online Ele tem o modo online dele, mas o grande do Ghost of Tsushima é o single player, não é o online É natural que esses jogos single player recebam mais atualizações de correção de bugs e tal E não fique recebendo suporte adicionando coisas novas Infelizmente é o fim do suporte para o Ghost of Tsushima, mas cara, é um jogo excelente Eu platinei o jogo, quero jogar a expansão dele, né? E infelizmente não é uma notícia boa, mas também não é algo, não é o fim do mundo É algo que normalmente acontece nos jogos single player, beleza? Vamos para a notícia aqui, que é a notícia interessante Aqui temos uma bomba Que pessoal, olha isso aqui, cara Desenvolvedor da Sony sugere que a empresa tem um segundo grande jogo para 2022 Fãs, os jogadores, acreditam se tratar do The Last of Us Remake Vamos ver aqui o porquê que o pessoal está acreditando nisso E o que esse rapaz que trabalha lá dentro fala aqui na matéria, né? Os fãs do mundo Playstation continuam ansiosos pelas próximas anusias da Sony Especialmente devido aos rumores persistentes sobre uma grande aquisição Que pode deixar toda a comunidade feliz Esperando por mais Há novos rumores sobre um jogo chegando ainda este ano Olha isso Como o informante Okami aponta na sua conta oficial do Twitter As últimas postagens da mídia social de Robert Morrison Acho que é assim que se pronuncia Apontam para o anúncio de um lançamento exclusivo para o Playstation Studio Até o final de 2022 Para quem não sabe, Robert Morrison detém um papel de animador no Visual Arts Um dos estúdios que colabora com as principais equipes da Sony E que no passado contribuiu para a criação do God of War de 2018 Os últimos tweets do desenvolvedor parecem conter informações importantes Sobre o segundo semestre de 2022 do Playstation Pois não apenas menciona a chegada de algo grande dentro do ano Mas se refere a um projeto que está em andamento há cerca de 5 anos E do qual nada ainda foi mostrado De acordo com as teorias dos fãs O jogo em questão pode ser o tão falado remake do The Last of Us Eu já mencionei aqui sobre esse jogo Mas vou dar minha opinião com relação a isso Que deve trazer um setor gráfico alinhado com o segundo capítulo E permitir que os usuários aproveitem toda a aventura como se fosse um único título Infelizmente não há como saber o que é E o que teremos que esperar da Sony para entender do que se trata Ó, vamos lá É óbvio que eu fico animado É uma coisa que, pô, quem é que não quer jogar o The Last of Us Lá do Playstation 3 Que depois foi remasterizado com o Playstation 4 Com gráficos novos, até mesmo novas mecânicas Mas assim pessoal, convenhamos É um jogo que é muito recente para ganhar um remake Não sei se vocês acham, eu já disse a minha opinião aqui E não custa nada frisar que eu fico feliz É sim um jogo grandioso Eu acho que eles querem fazer também E isso é como se fosse Tenta entender essa minha linha de raciocínio Se eles realmente lançaram o The Last of Us Remake É como se fosse um pedido de desculpas pelo The Last of Us Parte 2 Que a galera ficou bombardeando por causa da história do jogo Porque não gostou da Hebe E uma série de outras reclamações Que eu sinceramente vejo apenas como um choro desse pessoal E... E eu acho que é isso Eu acho que eles querem fazer aí E um pedido de desculpa Tá aqui a postagem do Cami, né Cami ou Cami, não sei Mas o... O arroba dele é Arroba Ocami13 E tracinho Tá aqui a postagem dele Que se vocês clicarem no link Que eu vou deixar na descrição Vocês vão estar podendo ver Mas ao meu ver Assim Não é um... Como é que eu posso dizer Não era necessário Mas é óbvio que se Os caras estão desenvolvendo aí E vão lançar É óbvio que eu vou querer comprar e jogar O The Last of Us Um remake Com gráficos atualizados Não acredito que o primeiro jogo Seja tão defasado assim E as pessoas tenham dificuldade De jogar sua versão remasterizada Através seja do Play 4 ou do Play 5 Mas, cara É um projeto aí Gigante Mesmo achando que não seja necessário Óbvio que eu vou apoiar A remake é sempre bem-vindo Diferente de um remaster Esse realmente você Se for bem feito Claro Você vê realmente uma evolução grande Do The Last of Us Primeiro a gente não vai ver Uma grande evolução A gente tá falando de uma diferença Pequena de gerações Por mais que o remake Vá rodar só no Play 5 A gente não vai ver Uma diferença grande É como se a gente estivesse jogando Como o cara Como foi falado aqui na matéria Que eles vão fazer alinhado com Eles vão fazer alinhado com o 2 Que deve trazer um setor gráfico Alinhado com o segundo capítulo E permitir que os usuários Aproveitem toda a aventura Como se fosse um único título É Ou seja, eles vão usar O mesmo motográfico do segundo jogo Que é um incrível Motográfico sensacional E Talvez Cara Uma coisa que eles poderiam fazer Sim E aí Ia ficar bem diferente Do remaster É colocar a mecânica De Rastejar no chão Que não tem No primeiro jogo Se eles fizerem isso Aí a coisa vai ficar Sinistramente Linda e maravilhosa Também refinar A jogabilidade Também Você poderia ali Conseguir refinar A jogabilidade Vai dar pra melhorar A inteligência artificial Que no primeiro É bem quebradinha Quando eu digo Bem quebrada É no sentido de ruim Tipo A do 2 Ela é quebrada De ser difícil demais E apelona demais No primeiro Você consegue Meio que Meio que bugar A inteligência artificial Coisa que você não consegue Fazer isso No segundo jogo Mas no primeiro Mesmo jogando punitivo Parece que você está jogando No normal Você consegue bugar A inteligência artificial De uma forma Absurda Né E isso com certeza Vai ser corrigido No remake Outra coisa também Que vai melhorar muito Então pessoal Eu fico muito feliz Eu sou fã Eu joguei O do PS3 O do PS4 Joguei o 2 Então O que eu posso esperar Só um remake incrível Mas enfim O que vocês O que vocês Acham Eu assim Quando eu olhei De cara a matéria E olha que eu nem olhei A foto Da thumb Da matéria Eu pensei Pô mano Será que não é O God of Ragnarok Porque esse está confirmado Né E aí eu comecei A ler aqui A matéria E depois eu vi Que como chegou Na parte que o jogo Ainda nem foi Nada mostrado Segundo o cara Que está meio que vazando Né Então assim Se não foi nada mostrado Porque o God of Ragnarok Ele já foi anunciado Já foi confirmado Até personagens Que vão estar no jogo Quais são os seus visuais E o remake Por exemplo Que é o que Está sendo especulado Não vazou Absolutamente nada E 5 anos Em desenvolvimento Pô Você fica pensando Cara O The Last of Us Parte 2 Então é como Se ele tivesse sido Desenvolvido Simultaneamente Com 2 Não sei Pessoal É assim Vamos ver Não sei Se é um vazamento Sim É de um cara Que trabalha Se ele está passando Essas informações Ele está vazando As coisas Né Então Vamos ver Não sei O que vocês acham O que vocês acharam Disso aí Comenta embaixo No vídeo E sobre o Ghost of Tsushima O que vocês acharam Sendo o fim Das atualizações Vai morrer O online O online Para quem joga Está quebrado Ainda merecia Mais algum tipo De suporte Não sei Deixa teu comentário Embaixo Deixa aquele like Aquele like Platinado Para ajudar Compartilhe o vídeo Deixa tua opinião Que é sempre Muito importante Beleza Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau Tchau